Música Fala galerinha do canal, dá um like aí mano, beleza? Tudo bem com vocês? É galera, hoje estamos aqui ó, carregamento da frente 2, nosso amigo Carlão ali ó, tá ali, aguardando o terminal, o carregamento dele aí, e já vai começar a carregar o nosso aqui ó, nosso amigo Zoom lá na guarda e lá também, e é isso aí, vamos para mais um vídeo aí ó, quem tá chegando agora, sejam muito bem-vindos, quem já inscrito no canal aí, estamos da família, dá um like aí mano, é galera aí ó, todo equipado aí, pra poder tá aqui no carregamento, e olha lá ó, as carguinhas que os caras fazem, vai vendo? Então é isso aí, hoje vai ser o vídeo aí, do carregamento da frente 2 aí galera, bacanizado ó, galera na pressão mesmo hein, as maquinudas lá ó, o sol aí tá meio, tá briscando um pouco aí, aqui tá no veitão comprido aqui ó, tá bacana, carregamento aqui tá rápido, e aí ó, só cana que voa, e é isso aí ó, cargueira do Carlão aí, e já vai finalizar a carga, e nosso amigo Carlão que já tá ali, posicionado só aguardando, pra poder acelerar o carrão aí ó, e nós ali ó, já tá pinchando cana, no 33-44 aí ó, o 33-44, a vivência tá lá, caminhão oficina lá também ó, aí ó, aqui o molhador aqui, com esses cones aí, pra ficar tudo sinalizadinho aí, a gente tem que ficar pra fora dos cones aí, pra ficar chique né, aí ó, os cones aí ó, pra não ter perigo aí, de acidente e homem máquina aí né, então a gente tem que ficar pra fora dos cones, e aqui ó, já colheu bastante cana aqui, e lá tá a maquinuda, lá atrás do Carlão lá ó, lá pra trás lá ó, e aí 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 e é isso aí galera, o Carlão já vai sair acelerando e não vai continuar carregando ali, aí eu falei pro Carlão, ó Carlão, eu vou ali na frente ali filmar você passando no poeirão hein, haha, que a galera gosta hein, a galera gosta de ver os cargueiros fazendo poeira hein, então vamos ali na frente ali, pegar o Carlão saindo aí desse malhador aqui ó, o Carlão gente boa hein, a galera gosta de ver os cargueiros fazendo poeira, a galera gosta de ver os cargueiros fazendo poeira, a galera gosta de ver os cargueiros fazendo poeira, a galera gosta de ver os cargueiros fazendo poeira, a galera gosta de ver os cargueiros fazendo poeira, a galera gosta de ver os cargueiros fazendo poeira, a galera gosta de ver os cargueiros fazendo poeira, a galera gosta de ver os cargueiros fazendo poeira, E é isso aí galera Carlão já saiu acelerando o carrão Vamos ver o que está lá Peguei meu caminhão lá Carregando lá Pra vir filmar o Carlão aqui Bacanizado né É isso aí galera Galerinha top Show de bola Galerinha que está chegando agora Já vai se inscrevendo Estava vendo no analítico 77% da galera que está assistindo meus vídeos Não são inscritos no canal Dá uma força aí pra mim galera Se você está assistindo aí É só clicar no botão vermelhinho Inscrever-se Não paga nada de graça E vocês vão dar uma força pra mim O canal está crescendo cada vez mais Olha lá Já está pinchando A galera está na pressão Olha o poeirão do Carlão lá Galera eu filmo com o celular Motorola G7 Plus aqui E não sei o que está acontecendo Atualizou a câmera A hora que eu dou zoom Vai ficar embaçado Está meio estranho Vou estar Vendo o que está acontecendo aí Com essas imagens aí galera Mas vamos continuando Filmando esse carregamento aí Que o vídeo de hoje Vai ser do carregamento Da frente 2 É do carregamento Aqui ó Vira a câmera aqui E mostrar pra vocês Vira a câmera E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Isso aí galera, pensei que eu já ia sair acelerando, ficou um pouquinho, um buraco ali ó, uma carreta de trás lá, tá vendo que faltou um pouquinho de cana no meio lá ó, lá no meio lá. E ele vai mandar segurar um pouco de cana lá e vir para finalizar essa carga aqui para nós poder sair acelerando aí. É, a galerinha gosta de mandar cana mesmo, então é isso aí ó, é o vlog da roça, aqui ó, no carregamento da frente 2 galera, frente 2 aqui. Tentei pegar umas imagens da colhedora lá ó, mas o sol tá vindo para cá, tá ficando meio ruim as imagens aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então é isso aí galera, agora a carguinha finalizada aí, vou sair acelerando o carrão, então é isso aí, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, fica com Deus e tudo de bom. Tchau, tchau.